Louvado Arcanjo Rafael e demais anjos, aceito neste momento ter saúde, saber que o meu corpo está salvo, que o meu sistema imunitário é forte e que o meu sangue circula bem por todo o meu corpo. É absolutamente perfeito. Todos os meus órgãos vitais estão cheios da luz curadora dos anjos, no momento em que afirmo que o meu corpo é uno. Estou curada, estou bem e saudável. Que assim seja e assim é. Namastê. Louvado Arcanjo Rafael e demais anjos, aceito neste momento ter saúde, saber que o meu corpo está salvo, que o meu sistema imunitário é forte e que o meu sangue circula bem por todo o meu corpo, é absolutamente perfeito. Todos os meus órgãos vitais estão cheios da luz curadora dos anjos, no momento em que afirmo que o meu corpo é uno. Estou curada, estou bem e saudável. Que assim seja e assim é. Namastê. Louvado Arcanjo Rafael e demais anjos, aceito neste momento ter saúde, saber que o meu corpo está salvo, que o meu sistema imunitário é forte e que o meu sangue circula bem por todo o meu corpo. É absolutamente perfeito. Todos os meus órgãos vitais estão cheios da luz curadora dos anjos, no momento em que afirmo que o meu corpo é uno. Estou curada, estou bem e saudável. Que assim seja e assim é. Namastê.